Olha um buraco que está aberto há mais de um mês, eita nóis, hein? Lá na rua Cabo Luiz Budziak, na divisa do Conjunto Roseira com o Nemansayun. Está preocupando moradores dos bairros da Zona Sul de Londrina. O mototaxista Ezequiel Prestes fez questão de parar e gravar um vídeo para que pudéssemos mostrar aqui no ar o descaso do poder público neste local. Vamos acompanhar aí o vídeo do nosso telespectador. Dá uma olhada. É aqui, é no final da... do Lagoa Dourada. Tá? Aqui, ó. Essa aqui já tem pelo menos umas... Ó, já tem um mês, mais ou menos, que eu passo esse trajeto. Que eu venho buscar uma cliente aqui embaixo, aqui. No final aqui do Nemansayun, né? Tá aqui, ó. Olha a situação. Olha lá. Ó, vou passar um veículo aí, ó. Ó a tragédia que é, cara. Olha o transtorno que é, ó. Já tem pelo menos um mês. Tá? Até um mês aqui que... Esse buraco tá aqui, ó. Ó a situação. Vou pegar aqui de pertinho, ó. Aí, ó. E olha o que tá escrito aqui. Pluvial. Ou seja... De quem é a responsabilidade? A plaquinha tá aqui, ó. Obras. Mas obras... Eu não vejo. Há pelo menos um mês. Um mês ou mais. É de um mês pra mais. Eu já tô indo pra dois meses que eu faço esse trajeto. Ano. Tchau. Obras.